Fecha dos Pais 2023 Maracassumé, uma realização da Prefeitura de Maracassumé, Prefeito Tilgal, realizando mais esse evento. Eu converso com o William, o William foi o ganhador da moto, ganhou a moto sozinho William. Deixa o recado pra gente, está feliz por ter participado, por ter ganhado essa moto, zero quilômetro, sozinho. Muito, muito feliz por ter participado hoje. Eu pensei até que eu não vinha hoje, né, eu tinha outra programação pra me sair, mas eu tava acreditando na sorte, que hoje ia ser meu dia. O dia dos pais, e é uma data especial pra cada um de nós, né, que somos pais, e é só a gente acreditar. Quando eu ouvi dizer que o Gal ia dar as duas motos, eu digo, eu vou lá, vou acreditar na sorte, que eu vou ganhar. Colocar a sorte, colocar Deus em primeiro lugar, acha que é o segredo? Positivo, acreditar, Deus acima de tudo, né, e tem gente que diz que não tem sorte. Eu mesmo dizia, né, que, ah, eu não tenho sorte, mas quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Dia dos Pais era uma data esquecida em Maracassumé, porém o prefeito Gal trouxe e faz todos os anos esse evento, essa festa presenteando os pais. Positivo, positivo. Nos mandatos anteriores, essa data aí praticamente não existia, né, e o Gal chegando, ele mantém essa data como especial, e tá realizando toda vez que chega uma data dessa. Quero agradecer a tua participação, a tua presença aqui hoje, e dizer que tem que acreditar na sorte, que um dia a sorte chega e a pessoa é contemplada e hoje foi o seu dia. Positivo. Eu tenho tudo, é agradecer a Deus em primeiro lugar e ao segundo, o tio Gal, que realizou mais esse, essa data especial. Muito obrigado, conversei com o Willem, um dos ganhadores da moto Pop 100, zero quilômetro, sozinho, vai levar pra casa essa moto, que foi um presentão do prefeito Gal para os pais de Maracassumé. Obrigado. 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 Obrigado.